E no vídeo de hoje, finalmente chegou o dia de procurar o sofá, mano, tô muito feliz Convidei a Jenny, ela vai lá comigo, até porque se for gastar tudo isso de uva e rodando igual um filho de rapariga, não dá, né, mano A medida do sofá é aqui, mano, 2 metros por 1 metro ou por 80 Se eu não achar de 80 ou 90, que é aquele que a gente achou na internet, vai ser de 1 metro mesmo Mas tem que ser essa metragem pra não ocupar muito espaço pra frente, pra não atrapalhar muito aqui a passagem Mano, e vocês tem ideia que eu nunca procurava, mano? Se eu conseguir achar hoje, já vou comprar, mas se eu não encontrar, vou continuar procurando até eu achar o sofá ideal, que encaixa aqui Agora, sem mais delongas, vamos fazer um cafezinho da manhã Hoje eu vou fazer um pãozinho desse aqui, mano, esse aqui é... Ô meu Deus, tinha que ser Esse aqui, pra quem sabe, é pão integral, que eu gosto muito de comer pão integral 65% integral, 65% Então é isso, acompanhando o Tiny Lápis, eu fazendo um pãozinho, um pequeno de prejuízo e Nescau, e sem mais delongas Música 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 Terminei de arrumar tudo e olha o toró de chuva que tá caindo, mano Música 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 Saindo de casa agora, mano, tô indo lá pra fora, a Jay já tava esperando Tô muito ansioso já pra ver, tipo, os vários tipos E olha só, mano, como tá ficando bonitinho aqui, olha Pra vocês verem, eles tão trocando tudo isso daí, tão colocando esses tijolinhos Aquele tijolinho que eu falei pra vocês ali na frente, eles tão colocando aqui, ó, tudinho E vão colocar toda a sala desses tijolinhos E olha quem chegou ali, mano, Jane Cascavel Vamos lá, né Música E aí, bebê Demora Demora, 10 minutos É que eu tava tomando café ainda, me arrumando, ficou a dor do dente, limpando a bunda, tomando banho de novo Duas horas depois Partiu atrás do sofá, mais uma conquista E aí, maria Aí depois eu vou soltar a TV É, amém A próxima, se Deus quiser Amém Música Chegamos aqui no centro de Valparaisópolis, vamos começar aqui, olha, tem esse estilo, tem a Cartier, tudo isso aqui vem de sofá, mano. E é isso, mano, fica com a gente até o final, porque o vídeo de hoje promete, mano, muito rolê, vamos em vários lugares pra colocar esse sofá. Vamos achar aqui, vamos em outra cidade, vamos em outro lugar, em outra cidade, em outro país, vamos nos Estados Unidos pra colocar esse sofá. Vamos pros Estados Unidos? Vamos pros Unistand pra colocar esse sofá. E é isso, mano, vamos conseguir achar, eu espero achar um confortável naquela metragem. Gente, eu tava falando pra eles, eu tô tentando, vou tentar procurar, eu não sei se tu entende de metragem. Dois metros por oitenta ou não. Não entendo de metragem, não, só ninguém quer dois metros. O que é dois metros, gente? É, ele é um quilo. Ah, miserável. Dois metros dá um quilo. Vai dar certo, fé no pai que agora vai, Vral. Partiu. Partiu. Vem vamo, mano, vamo cá. Chuva, aqui tá chovendo aí, chuva demais. Já chegamos aqui, Jairzinho. Aí tem o primeiro sofá, simplesinho. Só que, gente, os mais simples lá são caro. Ó, bendito. Que que já tá bendito. Esse aqui é bacana. Só que esse aqui, como eu falei pra vocês, mano, ali tem caixa. Eu tô procurando um sofá slim que não tem caixa, por causa do espaço lá no apartamento, né? No apertamento, que é bem apertadinho. O que eu vi aqui que não tem caixa é esse daqui, ó. Esse aqui, mano, é bem slimzinho. Ó, só. Bem retinho. É tipo um desse que eu tô procurando, mano. Só fazem assim, só que se fosse retrato. Mas eu não sei se eu vou encontrar, né? Eu já vi uns exemplos na internet. Se eu achar, vai ser suave, mano. Mano, ela tá falando que esse daqui, ele não tem a caixa lá atrás. Olha que lindo. Não tem a caixa lá atrás. Ela tá achando aqui atrás. E ele também, ele é retrato ao mesmo tempo, ó. Ele vai... Vai pra frente da... Só esses dois. Esses aqui, não. Mano, aqui tem muito sofá macio, véi. Esses sofás aqui estão bem macios. O único problema é esse, mano. Tô sendo um pouco chato? Tô, mano. Mas tem que achar um sofá simples que atenda a minha necessidade e não ocupe muito espaço. Não sei se vocês tão conseguindo me entender, né, mano? Não adianta eu levar um sofazão grandão e depois ficar arrependido. Tipo, caramba. Tá muito grande, eu não sei o quê. Eu tava falando pra eles, mano. Se não tem um sofá de 90 centímetros. Cê lembra que eu tirei a medida lá de 90 centímetros? 80 ou 90? Ela achou esse aqui de 90. Ó. 90. Ah, não? Então esse aqui ia bater lá certinho, Ginny. Sim. E ele tem a caixa também. Só que ele é 90. Olha só. E é cinza, né? Só tem que ver o valor. É só que eu tô sentindo muito... Não tá muito macio. Certinho, Ginny. 90 por 2 metros. Caraca. Só que o único defeito é só isso, ó. E tipo, tu sente muito a madeira aqui embaixo. Olha aqui, brincadeira. Aqui é, tu não sente o 4% ó. Aham. Com a espuma. Esse sofá aqui, mano, eu tava perguntando dela, porque ele é da mesma metragem lá do Mercado Livre que eu vi. Ela falou que o valor dele é 2.200 e eles fazem até por 2 mil reais. Então tá um preço muito, muito bom, mano. Vai ser até bem mais barato do que pelo Mercado Livre. Só que acontece, só tem esse problema lá do conforto, né, mano? Mas vamos continuar procurando. Caso eu não ache, eu posso estar tentando ver se eu encomendo com eles e pra ele botar mais espuma no sofá, né? Eu vou ver como é que funciona. Essa questão de encomenda, né? Mas é isso. Até agora, o que atendeu o espaço que eu tô procurando e as metragens foi esse aqui. Os outros todos são bem maiores, mano. Esse é muito maior. Aquele é maior. Aquele é maior. Então todos são bem maiores. Mas é isso. Vamos continuar procurando. Saímos daqui, mano. Agora vamos na outra loja, na Carte L. Que é a segunda loja que tem sofá também. E é isso, mano. Nossa, ele mais um preço que tá bom desse aqui. Oxe, ele é R$ 6.680 por R$ 2.900 à vista. E ele é bem confortável, mano. Pois é. Um sofá desse é R$ 6.000. Eu comprei o meu por esse valor. Quase R$ 6.000. Você já tá parecido com esse, não foi? Sim, esse tamanho. E outra coisa que ele falou, mano. Ele falou que comprando esse daqui, ele faz em qualquer cor que tu quiser. Prata, assim. Qualquer cor que tu quiser, ele faz. Eu tava perguntando dele, mano. Então o que acontece? Com o sofá que ele tem pra fazer encomenda larga, esse sofá dele é bem duro. Igual esse aqui, ó. Só que com o tempo é macio que ele falou. Só que eu ainda prefiro naquele... Mola essa cara, né? Você falou? Mola essa cara. Que tu já senta e já vê. Que tá bem macizando e confortável. Bem espumado. Ele tá falando pra mim, mano. Que tem como fazer encomenda desse sofá aqui, ó. Esse aí já tem ele. Já tem? Já tem a pronta entrega? E o conforto dele é igual desse aqui. É mola sacada que ele falou. Tipo, você sabe nesse bem confortável que eu tô procurando? Ele falou que o cinza que tem lá, mano. A pronta entrega é nessa metragemata aqui, olha. 96. 96. Isso. Passando um pouquinho aqui da 96. Então seria um tamanho bom também, mano. E dois metros, né? Dois metros. Dois metros por 96. Um e 90, né? Isso, isso. Então tá perfeita a metragem dele. O que acontece, mano? A gente foi lá no outro. Só que ele falou pra gente que se a gente pedisse, ele tinha pronta entrega pra entregar no mesmo dia. Só que acontece, não tem lá pra me testar, pra me sentar, pra me ver o conforto. Tem uns parecido. Ou seja, vai que eu compro, chego em casa e não é do conforto que eu queria. Por isso que eu acabei não ficando, mas deixei salvo aqui. Vamos continuar pesquisando o sofá. Chegamos aqui, mano. Já ganhei um cafezinho. Vamos aqui ver o sofá. Tem muitos sofá aqui. Tem muita coisa, na verdade. Ele tá pesquisando lá. Ver se acham na metragem que eu quero, que é de dois metros por 90 centímetros. Nossa, três centímetros. É um confortável, né? Ó. Aí volta aqui, ó. Você tem que fazer todos os procedimentos aqui, ó. Agora pode currar, por favor. É, o meu era assim também. É igual o teu, Dino. 97. Ah, quase um metro, um metro, quase um metro. O outro, mas é muito pequeno também ali. Não, não. Esse aqui tá muito pequenininho. Esse aqui já dá 2,20. Eu acho que seria um tamanho suado, ó. Aqui, ó. 2,20 metros. Esse tamanho aqui já seria suado se fosse 90. Achamos aqui na outra loja, outro modelo, mano. Esse cinza aqui, ele é mola sacada? Mola sacada. Mola sacada. Olha só, mano. Tá perfeito esse sofá. Esse daí tá topo. Ele é com até 2 metros, ele? Esse daqui é 1,80. E esse nosso de 2 metros seria perfeito, velho. Agora vamos mostrar o de 2 metros aqui com porta-copos. E isso com porta-copos, mas tem aqui na loja de vocês ou aqui? Esse daqui é porque ele fica no nosso estoque. Esse daqui, ó. Nossa, olha esse aqui, velho. Olha o encosto dele de partida aí, ó. Encosto, porta-copos. Mano, muitos modelos de sofá, muito. Esse daqui é um sofá meio durinho. Tu sente que ele é duro, sabe? Tu senta, já sente que ele bate logo. Lá ele me vê. O que acontece, mano? A atualização pra vocês. Ele conseguiu um sofá, só que ele tá passando alguns centímetros. Ele conseguiu usar mais, mano. Então, até agora, ele bateu todos os centímetros, foi o do lado. Ele vai ver se acha um outro melhorzinho, né? Só que o do lado, não é querendo falar mal. A gente achou a aparência dele muito feia. Muito feia, mano. Muito feia, aquela linha. Olha, conforto bom, metragem boa. Só que a aparência aqui eu achei um pouco feia, mano. Esquecizinha aí, ó. Essas linhas dá tipo uma gastura, sei lá. O que eu queria achar mesmo? Só faz liso, pequenininho e tal, bem bonitinho. Esse com essa linha aí, sei lá, mano, é meio esquisito. Verdade. Aproveitando que a gente tá aqui, mano, a gente já tava vendo. Olha esse ripado aí. Lembra que você estava comentando muito também colocar ripado na parede? E outra coisa, eles vendem esse ripado só que na cor cinza. Ia combinar muito lá com o apartamento na cor cinza. Então, o que acontece, mano? A gente tá aproveitando que nós já tá aqui, já tá pesquisando coisas lá pra casa dela também. Geladeira, porque ela tem que tirar a metragem da geladeira pra poder fazer o coisa aí de móveis dela lá, de móveis planejados. Então, eu tô aproveitando a mesma viagem pra resolver tudo que tem pra resolver. Inclusive, a gente acabou vendo esse ripado aí, mano, que fica bem melhor que adesivo. Adesivo não fica muito estético, fica liso, né? Esse ripado aí, mano, tu vê a ripinha e ele consegue na cor que a gente quiser. E ele mede certinho. Onde a gente quiser colocar, eles colocam, eles encaixam, eles recortam. Então, vai ficar muito top. Comentei o que vocês acham futuramente aí nós comprar um ripado desse pra colocar na TV. Saindo daqui, mano, dessa loja, conseguimos finalmente encontrar um que é perfeito, metragem tudo. O que acontece, mano, ele fez pra mim o valor do sofá, mano, 2,500. Ainda vai dar dois poucos. Ainda vai dar dois poucos de brinde. Até agora, de todas as lojas que a gente foi, essa foi a melhor. Só o que pecou nesse sofá foi a metragem, por quê? Ele é 97 centímetros pra frente, ou seja, sem ser aberto. Tipo, o tamanho dele, assim, de comprimento, 97 centímetros. Ele fechado, no caso, 97. Então, fica um pouco grande. Fugiu um pouco da metragem que eu medi pra você lá, mano. Que a metragem lá seria o ideal. Seria uns 80 a 90 centímetros, mano. Pra, tipo, não ocupar muito espaço na sala e ficar bem, tipo, confortável visualmente. De tu olhar assim e dizer assim, é, mano, é espaçosa a sala, entendeu? Porque se ele for muito grande, quando tu olhar de cara, tu vai ver assim, Caramba, tudo apertadinho aqui, entende? Esse é um dos motivos que eu tô procurando o sofá nessa metragem. Só que, o que acontece? Todos me falaram a mesma coisa. Essa metragem é muito difícil de encontrar. 2 metros por 90. Muito difícil. Se eu não conseguir achar, mano, eu vou acabar ficando com esse. Porque, o que acontece? Ele me fez por um preço bom. E vai ganhar dois poucos. E tem mais um detalhe. É confortável, eu sentei lá. É bem confortável. Não senti a madeira. Então, o que acontece, mano? É o que tá mais com o benefício. Se eu não achar nessa metragem, eu vou acabar ficando com esse. E é isso. Já temos um plano lá. Que desgraça. Misericórdia. Eita, magacela. Já temos um sofá plano lá. Vamos tentar procurar outro. Se não achar, nós fica com esse. A atualização pra vocês, mano. A gente tá indo pro Atlântida aqui. Fica lá no Gama. Onde a Dina comprou o sofá dela antigo. Que ela deu pra mãe dela. Pensa num sofá top. Que eu comprei. Pensa num sofá confortável, mano. Ele é enorme. Ele é muito confortável. Ele te abraça. Sim, é grande e confortável. A espuma dele. Tu sente que a espuma te abraça. Tu senta, tu sente um conforto na espuma. Foi quase 6 mil. Foi quase 6 mil. Só que acontece. Pelo menos ser uma metragem menor, eu tenho certeza que vai subir mais barato. Vamos rodar lá. Vê o sofá. Vamos ver a qualidade, o conforto. Vê se a gente acha nessa metragem de 2 metros por 90 centímetros. E no conforto bom. Se eu conseguir achar e no preço bom, eu levo. Se não, nós volta pra cá e compra esse daqui. Foi o que ficou mais do jeito que eu quero, entendeu? Então é isso, mano. Partiu Gama atrás dos outros sofás. Eu só não se basebe aqui. Como é? Eu parede我的 chute voglia. Eu sempre tenha que ir pra cá. Não me sãoегreis. Eu sempre tenho um que ser pesquisito. Ai, então eu tenho um, hein? Eu sempre tenho um deusfr National Park. Primeiro dosста хорошos. Eu sempre tenho um deusfrutar. Não me queira, quem é? Eu nunca tenho um telefone. Mar Chegremos, chegremos, chegremos Esse aqui é de 2 metros, né? Isso Nossa, esse aqui é bem confortável Top, né? É bem confortável Ele é bem fofinho mesmo Ele é fofo tipo de aparência, né? É muito confortável esse Ele teria que ser cinza, né? Sim Esse daqui tem 1 metro, mano 1 metro de comprimento É direito que tu quer ou não? Não, é 90 Ele fechou 96 96, né? Já ficou 6 centímetros É, bem maior Bora ver esse outro aqui É lá embaixo Esse tem 1,4 1 metro e 4 Já passou muito 1,4 Já ia ocupar muito espaço lá já A maioria dos que a gente tá vendo aqui, mano Todos passam de 90 centímetros Tá sendo uma caçada bem difícil É bem raro achar um sofá de 90 centímetros, né? Esse aí tá top, né, gente? Bem confortável Aquele é o cinza ali também O cinza também, né? Aquele lá? Nossa, gente Siga nesse aqui, né? Muito confortável, velho É, ele te abraça Ele te abraça, velho Bem confortável mesmo 2,50, mano Olha ele aberto, mano Parece uma cama, velho Caraca, velho Muito confortável Atualização, mano Vamos lá O que acontece? Os sofás aqui estão muito, muito grandão Só que ela falou que tem a possibilidade de fazer pedido Tipo assim, a gente poderia encomendar o sofá E ia demorar 30 dias pra poder chegar Na medida que eu quero Porque a gente não tá achando a medida que eu quero Até agora a gente achou a cor Que é um cinza Aquele cinzinho lá tá perfeito, mano Só que o valor daquele sofá lá tá 6,900, né? 6 e pouco 6 e pouco, mano Ou seja, tá muito caro Um sofá pequeno Gente, é o mesmo tamanho do outro lá Que tava por 2.1.40 É 2,2,2 Como eu falei pra você A gente tá procurando Mas até agora O que tá mais custo-benefício É o de 2.000 Que a gente viu lá No bairro, no Valparaíso A gente tá aqui Noutro lugar No Gama E o preço aqui é um pouquinho mais elevado O preço do sofá Vamos continuar procurando Ver se a gente acha algum Que atenda a necessidade, né? É Do nada, mano Uma confusão aqui Do nada Uma confusão aqui, mano Todo mundo olhando aqui, mano Que merda Pegou, eu acho Pegou O que acontece, velho? Limão tenso Tocaram o terror no rapaz aí Acho que tentou roubar Eu não vou nem falar Porque eu não sei o que aconteceu Mas sei que tem Pedrada Eu vi a pedra Ele pegou o pedra Vê se tamanho Tá com a esposa dele ali Duas vezes Acertou duas vezes A pedrada no bicho Desculpa até por rir, mano Mas é O Felipe ter sofrido isso Ele Certeza que ele aprontou alguma Muito Aprontou muito pesado Chegamos aqui na Atlântida, mano Tamo vendo aqui Outros sofás Tem vários modelos aqui, ó Vamos ver se a gente achou Na medida, né? Porque tu comprou o teu, né? Eu lembro Esse aqui é de 2 metros Parece que não dá foto, Dini Aham Igual filme, não dá foto Senta pra ver Se ele tem que ver se é confortável Nossa Ser muito confortável isso Mas aí tem que medir, né? Assim e assim Ele é retrato também? Nossa, né? É retrato, Dini Esse tá perfeito? Nossa, o tamanho Não, mãe Ele é o maior Nossa Ele é 2 metros assim? Mano, esse sofá aqui tá perfeito Vamos tirar a medida Pra ver se vai bater Como vai, né, mano? Ixi, aqui passou de 1 metro muito, Dini 1 metro e 10, velho 1 metro e 10 Ó, aqui bateu 2 certinho, Dini Vou carregar a caixa A caixa aqui tá fazendo ele ser um pouquinho maior, sabe? Esse aqui foi o que eu achei mais confortável até agora, velho Ia combinar muito Eu dei mais carro desse assim Eu também, velho Só faltou o porta-copes, né? Se ele fosse pelo menos 1 metro só Se ele fosse com 1 metro Já dava pra levar Mas ele tá com 1 metro e 10, né? 1 metro e 10 Ou seja, tá 10 centímetros a mais do que eu já queria Qualquer coisa, mano? O que eu tô conversando aqui com a Dini? Qualquer coisa Eu vou deixar tudo acertadinho com eles Dependendo do valor Se for no valor bom Eu levo o WhatsApp deles Vou medir lá em casa Se eu ver que não vai roubar tanto espaço assim 1 metro e 10 Aí eu ligo pra eles os textos Já faço o pagamento Já combino a entrega Porque tá muito top de sofá, mano O tamanho... Tá 2 metros certinho Só tá perdendo no comprimento Tá um pouquinho maior Mas a gente mede lá certinho na treina E vamos ver o que que vai ficar lá A vista, a vista Tá... Poxa, velho Caraca, o preço tá ótimo Mas você tem um novo ou é esse daqui? Tudo novo Tudo novo Entendi E olha que engraçado Tá mais barato do de lá, mano Que tava 2,400 O que a gente viu lá 2,400 Então, mano O que acontece? Esse sofá aqui tá perfeito Tem a caixa grande? Tem Mas eu vou lá no apartamento Medir certinho Esses 1 metro e 10 Que é o comprimento dele Pra me tentar ver se eu consigo encaixar ele E ver se eu fico com ele, mano Porque ele tá perfeito O conforto dele é muito incrível Comparado com os outros Que eu já provei por aí Que eu já sentei Ele é de boa, mano E é isso, mano O tamanho dele é 2 metros certinho Como eu falei pra vocês 2 metros Tá batendo tudo certinho Ele estica muito pra frente Praticamente vira uma cama Olha só ele aberto, velho Tamanhão dele, mano Por isso que a caixa dele aqui é grande, ó Que ele estica muito pra frente, mano Ele é muito confortável Nossa, pra assistir o fio comer uma pipoca É muito de boa O que acontece, mano? Eu já passei o meu contato pra ele O WhatsApp A gente vai conversando Porque eu tenho que tirar muito a medida lá, mano Porque eu não posso levar no impulso Chega lá, tipo Nossa, ficou muito grande Ou então Vai ocupar muito espaço, né? É verdade Então tem que fazer certinho com a cabeça E medir Caso a medida que eu vejo lá Que vai ficar muito grandão Aí vamos pro plano B Que é aquele sofá lá que a gente viu De 2 mil Que ele vai dar de bônus o estofado Tamo saindo da loja agora, mano A última loja que a gente viu Foi essa Atlântida Foi aqui que a Disney comprou o sofá dela, mano Quanto foi o teu sofá? Eu acho que foi 6 Ah, sim Eu vou ser sério contigo, gente Eu imaginei, né? Eu imaginei E aí, tudo bom? Tá causando Tá Tá faltando, né? Dá um rolê A gente passa aí depois Eu achei muito que o que ele viu falar lá Um valor na hora Uns 3, 4 mil Do sofá Quando ele falou 2 Foi 2, né? 2,350 Eu tinha que ver o meu olho brilho Eu falei Tá, puxa Tá bom? Eu achei muito bom, mano O valor Tem um velho aqui muito estranho Aqui arrudindo a gente Tem velho aí, ó Tá muito estranho Aí a gente tá só aqui, ó Tá arrudindo, você monta então, gente? Aí a gente tá só falando Aí eu aviso aí que eu continuo gravando Foi mal, bebê Porque tem que gravar conteúdo Se ele me oba Aí ele vai ter que gravar eu correndo atrás dele Pra pegar o celular de volta Tá, é doido Hoje nós tá cagado, viu? A gente viu lá o B.O. lá Do cara metendo louco no outro bar Você tem noção que teve faca? Teve, mano Teve isso Teve pedrada Mas eu acho que ele tá bem Porque não demorou muito Chegou a ambulância Então ele deve tá bem, mano Ele deve tá Se ele pegou algum ferimento Ele deve Ele deve tá cuidando do ferimento dele Infelizmente é uma situação triste, né, mano? Que a gente vivencia todo dia Que se não acontecesse aqui Acontece em outro lugar Vamos lá pra casa Tirar a medida finalmente Pra pegar E ver se o sofá vai dar, né, velho? Tomara que dê Isso aí é doidinho Enquanto isso Aproveitando que a gente já tá no caminho, mano A gente vai aproveitar E passar numa loja Porque a Jenny deu ideia De nós passar Como é que é o nome? Outlet de sofá Que é só sofá Outlet de sofá, mano Lá é só sofá E eu tô com uma pequena esperança De achar um slim Que não tenha caixa Vai que a gente ache lá, né, mano? Vai que, né? Então vamos passar nessa última loja Pra ver se nós achamos Se não achar Tem as duas opções O de dois mil Que vai ganhar os dois o quê? Os dois puffs Os dois puffs E tem o outro lá Que é dois 350 Que é super confortável E cinzinha do jeito que eu quero Sim Então é isso Partiu o outlet do sofá Já está quatro minutos Estamos chegando Chegamos aqui E pra você não pensar Que eu tô inventando Ou que eu tô doido Eu vou mostrar pra vocês O link do sofá do Mercado Livre Vou mostrar aí, Jenny Nesse sofá aqui Tem a medida certinha De dois metros de largura E de 90 centímetros De comprimento É aquele que a gente viu No Mercado Livre, mano Que você lembra, né? Ele é perfeito Cinzinha Só que qual que é o problema? Não dá pra saber O conforto dele É meio cabuloso Eu comprar pelo Mercado Livre Chegar aqui E não gostar do sofá Então como vocês deram dica aí também Melhor ir pessoalmente De loja em loja E ver se eu acho Então, mano Eu não sou doido O pessoal tá falando Que eu não vou achar Essa medida De 90 centímetros por dois metros Porque não tem Mas tem, mano Senão não tinha no Mercado Livre aqui, né? Então é isso O que acontece? Tá muito difícil de encontrar Esse sofá de 90 centímetros A maioria é de um metro E esse aqui é por encomenda também Eles fazem por encomenda Tem esse Tem aquela outra opção aqui da frente Que ele mostrou pra mim Cinzinha Só que esse aqui também Ele passa de um metro Dá um metro e dez também Se for pra tipo escolher Entre esse aqui de linho E aquele lá mais confortável Eu prefiro o outro lá, mano O de dois mil e trezentos e cinquenta Que a gente viu lá na Atlântida Mano, vamos lá O que é que eu tava conversando aqui com a Jenny Compensaria eu levar uns linhos Se fosse menor Pra compensar, né? Levar uns linhos ao invés de um de caixa Que é cento e dez centímetros Entendeu? Então, pra mim, no meu caso Entre levar o de cento e dez E o com caixa menor Mas a gente é levar o com caixa menor Porque no caso eu tô lutando por espaço, né? Eu quero que ocupe menos espaço Na parte da sala É bem mais clean um linho, ó Bem mais bonitinho Não tem aquela caixão aqui atrás Mas só que é um metro e pouco, né, mano? Se for pra levar um metro e pouco E o da caixa a outra lá Vocês estão entendendo minha visão, né? Então é isso Mano, como vocês podem ver aqui, ó Ele é um pouquinho mais duro Igual os outros que a gente viu Porque qual é a espuma acesa daqui mesmo? Uma de trinta e trinta Uma de trinta e trinta Não sei nem que espuma é essa Vamos fingir em saco Já aqui, esse daqui que vocês viram Que a gente já foi e vai, já testou Vai, zero Mola ensacada Ou seja, consequentemente É mais confortável, né? Tu não sente bater lá no fundo É Bem confortável mesmo Acontece, mano, eu tava conversando com o vendedor aqui E tem uma segunda opção Que eu vou mostrar pra vocês aqui Umas cores aqui de cinza Que eles podem colocar nesse mesmo sofá Que slim Que é que vocês estavam tanto comentando lá nos vídeos Pra me levar um sofá slim Ele é slim, fininho Não tem aquela caixão na trás Ele é reclinável também, né? Ele reclina pra frente E então, tipo, ele é muito bonito, mano Só que acontece Ele tá na mesma metragem do outro Então, tipo, se for pra levar Na mesma metragem daquele E um desse aqui também No mesmo conforto Sendo que é slim Então eu acho que compensaria mais levar um slim, né? Que é o que tá mais na moda Como vocês falam agora, né? Sofá slim Então eu levaria um desse Só que não seria linho Seria nesse tecido aqui, olha É um veludo Tipo, ou nessa cor aqui do veludo cinza claro Ou no veludo de cinza escuro Que ele me falou Que é a mesma cor daquele sofá lá da frente Então seria esse sofá Ele falou que dá pra fazer dois metros também É que ele falou que é padrão Então é um metro e dez padrão Por dois metros Então é isso Eu vou medir lá no apartamento certinho E vou tomar essa decisão junto com vocês lá Ele saiu no total de 4188 4188 4188, né? Aconteceu o que vocês já viram, né? Não conseguimos achar de novo o sofá O que vai acontecer? Vamos ter que ir pro plano A e B Que é o do Atlântida Com a caixa Infelizmente, infelizmente Não tô conseguindo achar num precinho Só faz lim, mano Não tem Os sofás lim estão tudo caro Caro demais Tá aí a Jenny que viu A gente viu todos Todos são caras 4 mil esse aí Ou até dois, gente 2,300 2,300 e quanto faltado, mano? Quanto que ele ia economizar Então, quais as opções que nós temos? Aquele com caixa Menor de 2 metros Lá do Atlântida E temos os dois PUFF De 2 mil Tem um de 2,350 E de 2 mil Então eu vou tirar a medida Pra poder me decidir Com vocês lá em casa agora Vamos lá tirar a medida agora, mano Vocês viram lá Que o sofá Os dois, a gente viu É de 2 metros 2,300 E esse aqui, ó Os dois São de 2 metros Dois sofás Então, até aqui, ó 2 metros, né? Só que agora Vamos lá Pra grande diferença 1 Ele é a medida De 1 metro e 10 Caraca Onde vai dar a gente? 1 metro e 10 Aí vamos lá, mano O que que falta Pra mim comprar Um dos dois? O que que falta? O do Atlântida Eu fui, testei Sentei, deitei Vi que ele é impecável Macio, confortável É tudo de bom, mano Aquele sofá Só tem a caixa Mas esse é um detalhe Mas esse é um detalhe Já o do Jardel Que é o daqui Da loja Que a gente viu Que ele vai dar um negócio Com nós Que ficou por dormir Eu não consegui ver Não consegui testar Não consegui pegar No sofá Nem nada, entendeu? Então eu preciso muito Dessa informação, mano Eu preciso muito Testar, provar Pra mim poder saber Qual dos dois Eu vou comprar, mano Então o que que vai acontecer? Ele ligou pra mim O Jardel E ele falou pra mim Mano, se tu quiser Eu peço pro sofá Vim pra loja Aí tu vem e testa Se tu gostar A gente já faz a entrega No mesmo dia Então, mano Eu vou fazer isso Eu vou esperar Vocês me desculpem Me desculpem mesmo Vou finalizar o vídeo Por aqui Que eu vou ter que finalizar Pra me poder esperar Eu não sei que horas Que ele vai ligar Pode ser hoje Pode ser amanhã Que ele vai me ligar E dizer Se ele chegou ao sofá Vem testar Aí eu vou lá Testo o sofá O de dois mil reais Num valor Que eu vou economizar muito Dois mil reais Vai ser um dinheiro bom Se for confortável Melhor ainda Vem com o porta-copo Dos dois lados Aquele porta-copozinho Pra gente colocar Copo de refrigerante Ou de alguma coisa E ainda vem com dois Negócios de brinde Então, vai Tá compensando muito Mas mesmo assim Eu preciso muito Da dica de vocês, mano Me dão a dica aí Comentem nesse vídeo Qual dos dois Que vocês acham melhor O de dois mil Ou do Atlântica Assim, na estética Assim, pelo vídeo Que vocês viram Qual dos dois Você acha melhor Vocês comentem aí Que eu vou vendo também Vou ajudando a minha A analisar certinho Mas é isso, mano Espero que vocês gostaram Do vídeo Desse rolê Deixem o like Comentem muito E é isso E tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau